Olá, eu sou Juliana Freitas, doutora em enfermagem, pesquisadora das temáticas qualidade e segurança do paciente e coordenadora da pós-graduação em monitoramento de indicadores assistenciais e desfechos clínicos em saúde. Esse curso foi desenhado para a equipe multidisciplinar, com foco em profissionais assistenciais, profissionais com atuação em áreas de qualidade, segurança, auditoria, desfechos clínicos ou aqueles interessados em aprofundar sua competência nesta área. O programa contempla temas que vão desde fundamentos de indicadores assistenciais de saúde, bases de dados e painéis de indicadores, implementação de indicadores assistenciais em saúde e análise de dados, indicadores de processos assistenciais e de desfechos clínicos, melhoria contínua de desfechos clínicos, inovação, desafios e perspectivas no monitoramento assistencial, além de uma introdução à metodologia Lean Six Sigma na saúde e prática baseada em evidências. Espera-se que ao final do curso, os alunos sejam capazes de elaborar e implementar indicadores para as áreas assistenciais de interesse, analisar os indicadores, causas de desvios e propor um plano de ação para melhoria contínua da qualidade assistencial e desfechos clínicos. Para os profissionais, essa formação os destaca no mercado de saúde, que cada vez mais busca e valoriza profissionais com essas competências, além de contribuir para uma prática mais qualificada, segura e eficiente. Para as instituições, o ganho está na possibilidade de esses profissionais atuarem para a melhoria contínua da qualidade, prevenção de eventos e desfechos adversos, aumento da eficiência e eficácia operacional, além da sustentabilidade do sistema. A metodologia EAD Einstein usada nesse curso permitirá ao aluno uma jornada de aprendizado que combina momentos assíncronos de estudo autodirigido e síncronos, que permitem interação entre os alunos e especialistas Einstein, além de benchmarking, networking e troca de experiências. A aplicação prática dos conceitos aprendidos se dará por meio de discussão de situações-problema, simulações realísticas e o estágio observacional na Central de Monitoramento Assistencial do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Venha se desenvolver conosco!